Pô rapaziada, beleza? Hoje eu vou estar explicando galera o motivo de eu ficar ausente no canal, cara Que eu fiz uma cirurgia, eu fiquei 3 meses de repouso e não pude fazer completamente nada, sem trabalhar, sem nada Aí rapaziada, quando eu voltei, aí eu falei, mano, vou ultrapar agora pra fazer as coisas Aí eu fiz uma viagem pra Angra dos Reis, né? Só que aí eu quis gravar uns conteúdos lá, tipo, algo é bem clara, muito top, cara Aí eu falei, pô, vou gravar uns conteúdos, né? Peguei a GoPro Mergulhei gravando pra ver os peixinhos, tava top, cara, sol, top Cliquei pra gravar, tava com aquela câmera, é câmera não, esqueci o nome, é um suporte que não molha, sabe? E também ela é a prova d'água, ela tá toda vedada, você pode entrar que não tem problema Só que o botão de gravar, quando eu cliquei, aí eu cliquei de novo, não foi, aí eu falei, tem uma coisa errada Aí eu saí da água, né? Quando eu fui ver, eu abri ela, tava toda, já entrou água em tudo, rapaziada Tipo, não sei o que aconteceu, que o botão se desfez e quando eu vi já molhou a câmera toda Levei pra arrumar, quebrada Lembrando que a segunda câmera que eu tô arrumando, que eu tô, que eu perdi já, galera É a Hero 7 A outra foi a Hero 7 também, que eu perdi no mar Cada câmera dessa, rapaziada, custava quase 2 mil, cara Não é brincadeira, não Aí, rapaziada, esse foi o mínimo dos problemas, né? Porque a moto quebrou, liguei pra funcionar, não ligava, não nada, aí eu achei que era bateria, liguei, levei pra arrumar a bateria, não era bateria, foi o quê? A gasolina desceu pro, desceu não sei pra onde é que é, rapaziada Trabalho, e onde eu arrumo a moto? É longe, a freita, caramba Eu não posso pegar peso, né? Mesmo depois de 3 meses, aí já tá recente Aí eu tive que, tipo, tive um cara, o Angels, aqui de Santos É a Angels Resgate Aí eu chamei ele, aí eu falei, cara, leva a moto pra mim no mecânico e vamos ver Cara, o trabalho dele é top, eu nem sabia que tinha isso Eu tava preocupado com como levar a moto lá, né? Ele tem uma ambulância, é a ambulância mesmo, galera, com todo o suporte O cara, tipo assim, a moto quebrou, ele faz o quê? Vai no local, sobe ela, tranca tudo diretivo e leva pro local E é totalmente de confiança, galera, ele faz muitos trabalhos E antigamente ele era bom bem, entendeu? Cara, ele tem a mangueira lá que eu vi Até no mangue, ele consegue pegar a moto Trabalho top, galera Depois dá uma olhada no Instagram dele aí Dá pra vocês verem, né, mano? Tipo assim, eu voltei da recuperação doido pra trabalhar, cara Aí vem a moto quebrada Aí eu levei no mecânico Ficou 20 dias lá por causa que ele teve um problema de saúde Aí ele não conseguiu, sabe? Gastei uns 300 reais O problema não é nem o dinheiro, né, rapaziada? É mais tipo o programa Porque se você quer trabalhar, aí fica acontecendo essas coisas, sabe? É pra você desistir, mano Por isso que eu falo, cara Aconteceu, eu já perdi a segunda câmera Muitos problemas Fiz a cirurgia, tal, tal, tal Mas isso aí, rapaziada Tudo tem um propósito Se Deus quiser Ano que vem é nosso, fechou? Então é isso Curte, deixa o like Que logo, logo vai ter vídeo Eu sou pra vocês de novo, hein? Vamos embora Satisfação Fiz a cirurgia, tal, tal, tal Fiz a cirurgia, tal, tal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau